Por que o ensino foi de mal a pior no governo do PT? Por que interessa a juventude ser doutrinada, ser um pouco aberto aí? A culpa é do governo. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego, quem cria emprego é a ensino privada. Eu não atrapalho o empreendedor, como fizemos várias vezes, que é uma lei de liberdade econômica. Por isso enfrentamos 2020 e 2021.